Cá, quer dizer, esse pessoal dos guetas, os guetas, os guetas, os guetas, os guetas, os guetas vivem no gueto, por isso eles se tornaram malaguetos. Pessoal da tribo dos guetas, eles confundem liberdade de expressão com liberdade de opressão. De opressão. Não é isso? Eles não, liberdade de expressão só pra eles. Só pra eles. Especialmente pra na liberdade de expressão deles, eles praticarem a liberdade de opressão dos outros. Exatamente. E eles acham que tem remédio pra tudo, né? Tem pra tudo. Tá aí o remédio já, lançou. O remédio tá aí. Lançou. Lançou o remédio? Olha lá o remédio. Bota pra não ajudar a mim. Tá aí o remédio? Eita! Tá aí, Edir Placebo. Olha o que que contém, ó. Nada. Muito caro, não curo nada. Tá aí, Edir Placebo. Mandaram online aqui, Ulisses, daquele amigo nosso. Ulisses, querido, obrigado. Vai lá. Aí, minha gente. Não tem nada. Não, não cura nada. Mas custa caro. Custa caro. É, por isso é muito melhor. Você comprar uma caixa dessa, você dá apartamento, dá casa, tira dinheiro da mãe. É. É igual craque, né? É igual craque. É, o cara puxa tudo, vende móvel. Faz qualquer negócio pra continuar. É igual craque, brother. E o pessoal do Gueta tira dinheiro do aluguel. Vem e vê TV. O canal é você. E o pessoal do Gueta tira dinheiro do aluguel.